Me deixe ser Me esqueça sim, pra não sofrer, pra não chorar, pra não sentir Me esqueça sim, eu quero ver, você que faz, se eu conseguir A cama agora está tão fria, ainda assim tem calor Me esqueça sim, mas eu esqueço meu amor É só você que vem, meu cantar vem É só pensar que vem Me come, me relevo, mas depois me cura de amor Me cobre, me relevo, mas depois me cura de paixão Me pega em mim, mistura em alma e coração Eu tenho jeito que tu não faz barato É ódio, virar da gostinha Que ódio